Olha só, tem dois Carnotauros se aproximando da gente, eles estavam seguindo porque tipo a gente estava indo em direção ao porto, eu acho que eles viram que eu seria uma presa fácil, um filhotinho, e agora a gente decidiu ficar bem perto aqui ao precipício, porque é mais fácil de nos proteger né, a nossa mãe aqui que deu a ideia, boa, isso aí, protege a gente, eu não sei se eu duro muito. Espero que não diga as mesmas asneiras que os outros, porque nunca irá nos vencer. O outro cara está se aproximando ali, está dando uns berros para o outro, ih rapaz, estão se comunicando, isso aí mãe, protege a gente, vai ficar bem rento aqui, bem rentinho ao precipício, qualquer coisa o cara não cai aqui, outro está vindo, aí, 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 ó, tomou, deu a cabeçada, não me deixe sozinho, não me deixe sozinho, vou tentar desviar caso um cara não chegar, aí está vindo, aí, boa, caraca, eu sabia que era uma boa ideia ficar perto ao precipício, e outro carno ali, ó, fica bem escondido, mas eu acho que o foco deles não é eu, pelo visto, estou tentando atacar a fêmea mesmo, ó, ela está machucada, está sangrando, ih rapaz, o outro cara está gritando, será que estão chamando outros, essa não, mais carnotauros chegando, já não chega esses dois sendo um problema, ó, o outro se afastou, ó, deitou, ok, vamos seguir, bora, bora, isso aí, está me levando aqui, ó, isso aí mãe, boa ideia, vamos só correr, o outro deitou, ó, está deitado, isso, fica gritando aí, chamando os carnotauros, pode gritar enquanto isso aí, te vazando aqui, ó, valeu, tô dando falta daqui, tá ligado, meu irmão, ó, o carno gritou de novo, toma, a mãe deu uma coça neles, isso aí mãe, agora vamos ir correndo aqui, se eu não me engano, tem, eu acho que um lago aqui, é um lago, eu acho que é, a gente pode ir pra lá, tomar uma água e também comer, porque se eu não me engano, tem algumas plantinhas em volta, deixa eu até utilizar o meu faro aqui, vamos ver, vai faro, funcione, vamos ver, tá, beleza, ali, ó, tô vendo com umas plantinhas ali, calma aí mãe, será que ela já utilizou o faro dela? Não, acho que não, se não, vou levar ela, siga-me mãe, vou levá-la a comida, é bem ali, ó, dá pra ver de longe, perfeito, vamos ir correndo e comer, aí, ela viu também, ok, muito bom, enquanto isso a gente se afasta dos carnívoros e agora a gente está bem seguro, eu acho que eles não estão seguidos, acho que não, cadê, cadê a comida, cadê a comida, ué, ah, tá aqui, quase que eu não vi, pronto, aí, vamos se alimentar, opa, tá dando interferência aqui, estamos próximos das construções dos humanos, estou ficando nervoso, essa não, Carnotaurus, e é aqueles mesmos, eu acho, porque está vindo de lá, ó, de novo, ai, 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 eu espero que eles não tenham chamado ninguém, porque aquele cara não estava gritando, né, no meio da batalha lá, vamos correr, o bom é que a gente já se afastou bastante, então, estamos safe por enquanto, vamos seguindo aqui a estradinha, que eu acho que não é uma boa ideia, na verdade, realmente, vamos sair da estrada, é, melhor sair, o problema é que ainda está de dia, bem de dia, então, dá pra ver a gente ir longe, ainda mais que eu sou branco, eu fico refletindo a luz solar aqui, a minha mãe que é mais, ó, peraí, escutei um Carnotaurus aqui na frente, ah, não é possível, ah, não é possível, meu Deus do céu, o que foi mãe, não grita aí, cuidado, tá os Carnotaurus aqui em volta, vamos indo, mas eu acho que tem Carnotaurus aqui na frente, sério mesmo, Na verdade, eles estavam aqui atrás, né, mas tudo bem, o que foi mãe? Ela está apontando pra cá, ó, beleza, estou indo, estou indo, vambora, não sei pra onde ela está me levando, acho que não é mais pro porto, mudança de planos aí, mudança de planos, estamos indo, tem Carnotaurus aqui na frente mesmo, Corre, 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 caraca, tem mais Carnotaurus, velho, ali, estou vendo, nossa, eu vi um rabo de um ali passando, Olha o outro ali, ai, 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 eles estão procurando a gente, olha o outro passando, caralho, tem uma gangue gigante, Ai, que susto, pra cá, vamos indo, tá, eu acho que a gente conseguiu se afastar já, beleza, tudo bem que agora a gente está meio que exposto, mas pelo menos saímos do grande, não é pântano, é o nome, é a floresta densa mesmo, Estou indo, calma, mãe, ih, eu estou cansando, eles estavam pra cá, ó, ó, estou ouvindo o grito do Carnot, a gente está sendo perseguido, está deixando entrar no meio da floresta aqui, quero deitar, vamos descansar um pouquinho, e a mãe aqui, ó, o Carnot gritou de novo, caraca, a gente está sendo perseguido mesmo, É mesmo, é A nossa mãe foi pra cima, ih, eles estão aqui, está ameaçando, eita, nossa, chegou, ai, 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 caraca, passou aqui em cima, Toma, deu cabeçada, ai, passou outro, eu acho que tinha visto uns quatro ou cinco pelo menos, vamos ver, Estão lutando ali, ai, estão lutando com a mãe, e tem outro, eita, nossa, eu não sei quantos tem, eu estou bem escondidinho, Ó aqui, passou um, ai, 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 nossa senhora, ai, caraca, passou um na nossa frente agora, Ali, ó, estão cruzando, será que a nossa mãe conseguiu derrotar? Ela está gritando ali desesperadamente, Vai mãe, você consegue, ai, passou um Carnot aqui, velho, nossa, tem quatro Carnot, tem mais dois ali em cima, Vai, você consegue, deu cabeçada ali, beleza, vamos correr pra cá, tentar se esconder, mais rápido possível, Será que ela derrotou alguém? Estou vendo vários sangues em volta, Tá, calma, calma que eu acho que está passando a batalha, Nossa, ele está farejando ali, velho, nossa, acho que ele me viu, Corre! Não, não viu, está farejando, e tem mais Carnot lá pra baixo, Caraca, quanto Carnot, Passou um aqui na minha frente, Caraca, ele está passando um monte de Carnot aqui, tem quantos? Tem quantos por acaso? Tem uns nove, dez Carnot? Ah, eu acho que ela conseguiu derrotar, Tranquilo, estou escondido, ok, agora estou de boa, vamos deitar aqui, Acho que estou escondidão, estou vendo a batalha rolando ali, Ah, derrotou? Derrotou! Aí, conseguiu! Muito bom aqui, ó, Olha o Carnot caído, toma essa, Carnot, aqui pra ti, ó, Aqui pra ti, ó, Ó, toma! Vambora! Olha os Carnot descendo ali, Eita, não dá pra brincar muito, Nossa, nossa mãe está muito machucada, Tadinha dela, Coitada, Fica calma aí, mãe, Fica tranquila, Você lutou bem, Contra, sei lá, uns dez Carnot, parecia? Obrigado! Essa não, eles chegaram aqui, Olha ali, ó, E um está dançando pra gente, Será que ele está zoando? Será que a nossa mãe conseguiu eliminar pelo menos uns três Carnotauros? Porque, se eu não me engano, Eu tinha visto, no mínimo, No mínimo, seis, Ali lutando, Vou mandar amizade pra eles, E aí, Carnotaurus? Amigo, amigo, relaxa, Aqui, ó, Pode ser amizade? O cara está dançando aqui pra mim, Eu acho que é amizade, E o outro está bem machucado, Ó, Beleza, é amizade, Pelo menos parece, É que eles reconhe... Outro Carnot chegou ali, machucado também, Eita, nossa mãe ali, Deu uma surra, Uma coça em todos eles, Geralt está machucado, Eu espero que eles demorem pra comer, É que, tipo assim, ó, Eles reconheceram que a nossa mãe, Conseguiu lutar com eles, De igual pra igual, Isso que eles eram em maior número, Então, acho que eles estão meio que, Né, Aceitando, Ah, você lutou bem e tal, Vamos deixar você vivo com a sua cria, Tipo, uma coisa assim, E a nossa mãe, E aí, Ah, ela está bem? Já se curou? Aí, beleza, Muito bom, Aê, Vambora, Valeu aí, Carnos, Muito obrigado aí pela batalha, Foi bem divertido, Tu tá ficando doido? Estamos chegando agora no porto, Eu já tomei água e também já me alimentei, A gente deu uma passadinha ali no lago, Que tem ali atrás, Como não tinha nada, né, Tava muito tranquilo, Nem vimos dinossauros, A gente acabou vindo aqui no porto, Daí, Que era o nosso objetivo, Na verdade, Desde o começo, Escutamos diversos anquilossauros, Que a propósito, Já estou enxergando eles daqui, ó, Olha só, Uma família, Pelo que eu estou vendo, E eles estão correndo, ó, A gente está escutando ameaça e grito, Então provavelmente tem alguma coisa aqui, Acredito eu que seja o Uta Aptores, Porque os Uta Aptores adoram o porto, Você sabe como é que é? Tem até um drillzinho ali, ó, Isso, Não é Uta não, Caraca, O Tiranossauro ali, Olha só, O Tiranossauro vai tentar pegar ali, A manada de anquilossauros, Só tem que cuidar, Para não virar a comida, Se eles enxergarem a gente, Mas eu acho que não, O que foi mãe? Quer ir aonde? Quero dar uma olhada naquilo ali, Parece ser interessante, Aquela lutinha ali, Que vai ter, ó, Ó, Foi para cima, Ô louco, Vai pegar, Mordeu, Rapaz, Já mordeu, Tá no papo aquele anquilossauro agora, Anquilossauro macho ali, Deu bobeira, Ficou afastado, E agora, Vai virar janta ali, Na verdade é almoço, Ainda tá de dia, Ó, Ameaçou, Ih, Coitado daquele pai Anki, Já era o menino, Vamos ver ele para cá, Ó, Tiranossauro Rex, Mordeu, Ih, Vai pegar, Mordeu, Ih, Rapaz, Caraca, Deu uma mordida certeira no Anki, Acho que pegou no pescoço até, Aí olho no lance, Minha moça senhora, Ele tá ameaçando, O pessoal ali tá nervoso, O Drill já foi embora, Desapareceu, Eu acho que mais uma ou duas mordidas, Ele já elimina, O anquilossauro, Aí ó, De novo, Ih, Mordeu certinho, Mas eu acho que essa ele errou, Ô, Calma aí Rex, Amigo, Amigo, O Rex deu uma olhada pra gente, Ó, Tá ameaçando, Calma Rex, Não, 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 Já tem ele, Que isso, Ah, Tive uma ideia, Vamos entrar aqui na construção humana, Aqui, Isso, Agora a gente tá protegido, Haha, Aqui ele não pega a gente, Beleza, Vamos por aqui, Ó, A gente tá aqui em primeira mão, É quase uma área VIP, Ó o Rex, Tá indo de novo, E ele quer, Porque quer aquele anquilossauro machucado, Ih, Deu mordido em tudo, Aí, Eliminou, Muito bom, Muito bom, Parabéns Rex, Foi uma ótima caçada, Em meio, Ô, Tô, Tô dando rabada nele, Haha, Tão nervosos, Olha a rabada, Ih, Ele tá mordendo, Distribuiu agora, Todo mundo raivoso, Família de Anki, Tá brabo, O Rex não consegue comer, Porque os Anki começam a dar rabada nele, Haha, Ih, Vai eliminar, Ficou brabo, Ó, Tá mordendo, Eliminou outro, Fez um montinho ali, Caraca, Fez um montinho de Anki, Só sobrou um, Caraca, Só sobrou um Anki, Pra contar a história, Ih, Tomou mordido também, Deitou, Eliminou, Caraca, O Rex, Olha o que que o Rex fez, Cara, Olha o que que o Rex fez, Fez um montinho, Calma Rex, A gente não quer nada, A gente tá de boa, Só tá de passagem, Ó, Mandou amizade, Não, Mandou um grunido ali, Calma mãe, Calma, Eu sei que eu sou meio curioso, Né, Acabei, Em vez de me esconder, Fiquei ali olhando a batalha, Ele tava bem legal, Tá, Vamos fugir pra cá então, Nossa, A mãe eu tava, Vem pra cá mãe, Vou dar um grito aqui pra ela, Aí, Ela tá vendo, Isso, Vem, Isso, Boa, Boa, Vambora, Ó, Aí o Drew gritando, Beleza, Tá, Vamos vazar daqui, Porque tenho que tirar o nosso Rex, Tudo bem que essas carcaças aí vão durar eternamente, Mas a gente precisa, Ficar no carro seguro, E o porto agora não é mais seguro, Infelizmente, Então, Bom né, A gente vai ficando por aqui, Espero que vocês tenham gostado, Se divertido, Por favor, Deixe seu like, Comentário, E se inscreva no canal, Caso ainda não seja inscrito, Grande abraço a todos vocês, Tudo de bom, Valeu a todos, Até mais e tchau, Uma pena né, Porque, Sei lá, O porto era o nosso objetivo, Eu queria morar aqui, Mas, No fim das contas, Não vai dar, Infelizmente, Mas valeu, Vamos procurar outro lugar, Vambora, E aí Tchau, tchau.